Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o concurso público que vai ocorrer em Governador Valadares e cujas inscrições começam amanhã, no dia 18 de 11 de 2019. São várias vagas para engenheiro, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e o engenheiro clínico. Então é uma vaga para a Prefeitura Municipal e eu vou ler aqui para vocês um pouco do que eles vão pedir em conhecimentos específicos e dar algumas dicas sobre literatura. Então conhecimento específico para engenheiro clínico, eletrônica aplicada, eletroeletrônica. Tem muito pouca coisa que a gente consegue fazer hoje com eletrônica, a não ser trocar placa, trocar partes e peças, acessórios, enfim, consumíveis. Mas é importante conhecer principalmente as transduções de grandezas biomédicas, os transdutores de grandezas biomédicas, transdutor de pressão, de temperatura, de fluxo, enfim, pega uma eletrônica porque o processamento do sinal que é transduzido é feito eletronicamente. Então é importante estar ciente disso, eu manteria um pouquinho atenção nessa questão da transdução. Então, instalações hospitalares, instalações hospitalares o engenheiro clínico acaba tendo que conhecer porque ele vai ter que trabalhar com os parceiros, os outros engenheiros, a parte de infraestrutura de equipamento de grande porte acaba batendo muito em instalação hospitalar. Em instalação hospitalar, hoje é a RDC 50 em termos de lei e várias outras normas, como por exemplo a NBR 7256, que trata da climatização, a NBR 12188, que trata sobre os gases medicinais, a RDC 15, que trata da esterilização. Acaba você tendo um relacionamento muito grande com os outros players e essas dicas também valem para os outros engenheiros, que vão trabalhar, que pretendem atuar na área hospitalar. Equipamentos biomédicos. E se tratando de equipamentos biomédicos e logo a seguir segurança e equipamentos biomédicos, uma sugestão minha é o manual de segurança para o ambiente hospitalar, que está lá no site do Ministério da Anvisa, você pode baixar lá, mas se você quiser um mais completo, a gente escaneou o completo com índice, com referência biográfica, é só mandar um e-mail para a escola, arroba engenhariaclinica.com, que a gente manda isso para vocês. Com relação à segurança, eu tenho um livro que foi publicado pela editora Senac, que é Segurança nas Instalações Hospitalares, ele trata não somente das principais instalações, mas trata também dos principais equipamentos médicos. Vale dar uma navegada no SomaSus, ver os equipamentos, conhecer a nomenclatura dos equipamentos, enfim. Outro, equipamentos especiais para laboratório. Isso aqui é um pouquinho mais chato de você encontrar literatura, tem uma da Organização Mundial da Saúde, está em inglês, mas é importante você revisar contadores de células, analisadores bioquímicos, aparelho de sódio e potássio, homogenizador, centrífuga. Isso a gente já tratou algumas questões sobre laboratório, está aqui na playlist de concursos públicos, você pode usar também, aparelho de gasometria, aparelho de sódio e potássio, todos esses que você com certeza vai encontrar num laboratório. Seguindo aqui, higiene e segurança hospitalar. Bom, higiene e segurança hospitalar, para engenheiro clínico, isso é um pouco mais diminuído, porque a gente espera que os profissionais do SESMES te cuidem da gente dentro de hospital. Mas é interessante dar uma lida na NR32 da portaria 3214 de 78, que ela trata, vai dar as principais diretrizes. Já para o engenheiro de segurança do trabalho, é importante ele ver aí a NR13, atividades e operações insalubres, noção de periculosidade, insalubridade. Noção não, tem que saber muito bem isso aí, porque isso rola no ambiente hospitalar e é importante trabalhar em parceria com o SESMIT. Aí ele entra na questão de estratégia em saúde e administração hospitalar. Eu tenho algumas dicas para falar sobre isso, mas é um pouco difícil. Então é importante você já ir para essas questões das leis, da legislação municipal, conhecer a legislação municipal, entender as estratégias de administração pública que a prefeitura vem adotando, porque assim eu acho que a sua resposta eventualmente pode encaixar melhor com o que a cidade de Governador Valadares está precisando nesse momento dos profissionais de engenharia clínica. A questão de água, entender as ações de vigilância em saúde que estão sendo feitas no município vão ajudar bastante você a entender melhor como e que tipo de conhecimento você precisa para contribuir com os profissionais que atuam na Secretaria da Saúde do município. E aí ele vai aqui para a parte de planejamento de compras, licitações, aí é a lei 8666, isso não tem como escapar, tem todo um arcabouço regulatório específico para você fazer compras de produtos e serviços, então é interessante você focar em compras de equipamentos, contratos de manutenção, compras de partes e peças, essas coisas que são muito úteis. Então o que eu falei aqui é específico para engenheiro clínico, faz parte do conhecimento específico, depois vai ter língua portuguesa, que aí não tem jeito, tem que saber escrever, se expressar, em texto, em palavras, é muito importante. E o que eu falei também vale para os outros engenheiros, eu acredito, por exemplo, NBR 13.534, para engenheiros eletricistas que vai tratar do intermédico, da questão do gerador de emergência, ele também vai ter que entender um pouquinho de gases medicinais, porque vai ajudar a fazer a ligação de bomba de vácuo, gerador de ar comprimido, enfim. A questão dos mecânicos, as redes de gases medicinais, climatização, que é objeto da mecânica, a cabine primária, os cuidados de manutenção da cabine primária, falta de energia e tudo mais. Então é isso, o governador Valadares está com uma vaga para engenheiro clínico, o salário não está compatível com o piso, as inscrições começam amanhã, e eu vou deixar na descrição o link para acessar o edital, que provavelmente a prova vai ser em fevereiro do ano que vem, então dá bastante tempo para você estudar. Se você tiver alguma dúvida quando você estiver estudando, posta aqui nos comentários, que a gente vai dar um jeito aí de resolver, ou eu, ou o Samuel, ou algum outro colega especialista que a gente conheça, a gente vai poder dar uma força para vocês. Se você está gostando, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar a publicação, deixar o seu like, e tudo isso ajuda a manter, a elevar a relevância do tema engenharia biomédica, engenharia clínica na rede, e isso vai ser bom para todos, para os hospitais, para a indústria, para os pacientes, e para aquele grupo enorme de profissionais que cada vez mais começam a atuar na área de engenharia clínica. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.